Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Professor Danilo Fé e a gente se encontra para mais uma aula de história, né? História, essa disciplina tão legal. Eu sou um homem, sou negro, eu tenho um pouco de barba, tenho cabelo preto, eu estou vestindo uma camisa azul com listras brancas e eu estou sentado em um ambiente em que, atrás de mim, há uma série de logotipos institucionais da Prefeitura de Feira e do Município de Feira, com destaque para a expressão Caminhos da Educação. E hoje os Caminhos da Educação vão levar a gente para a nossa última conversa sobre a Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai se despedir desse assunto que é tão interessante, né? Eu vou abrir o meu slide e a gente vai fazer a recapitulação de todo o caminho que a gente fez até aqui, né? Está aí na tela de novo o meu nome, professor de História, a escola que eu trabalho, a Jonatas Teles de Carvalho, e o meu e-mail, o danilo.silva.ceduc.feiradesantana.edu.br. Pessoal, ao longo desse... Eu coloquei na primeira aula, né? Essa questão para vocês. Você enxerga alguma beleza se lutar uma guerra, em dar a vida e tirar a vida pela sua pátria? Eu acho que agora a gente tem uma visão clara quanto a isso, né? Assim, a gente... Eu falei daqueles jovens que largaram suas casas no início do conflito, imaginando uma guerra curta e gloriosa, e muitos deles acabaram não voltando para casa, outros voltaram mutilados, perdendo os pés, e outros voltaram com sérios problemas psicológicos. Há relatos, gente, há vídeos horríveis na internet de soldados que voltaram no conflito. Eu nem posso colocar esse tipo de vídeo aqui no ambiente escolar, mas horríveis, as pessoas tendo traumas, tendo tremedeiras e levaram o resto da vida. Aconteceu que a experiência da trincheira foi uma experiência muito dura para a cabeça humana. Imagina você passar meses em um ambiente podre, sujo, dividindo com mortos, e só na expectativa, naquele pânico de que em algum momento, naquele estresse de que em algum momento o inimigo poderia se aproximar. E, de repente, esse pânico, essa tensão era cortada por mísseis e bombas caindo em cima de você. E, ressalto, num ambiente podre, dividido com cadáveres, ratos. Tem até relato de que, lá pelas tantas, havia dificuldade de abastecer as tropas e muita gente na trincheira acabou tendo que se alimentar de ratos. Para vocês terem ideia do quanto de irracional, do quanto de absurdo que foi esse conflito. Esse conflito que eu não falei nas outras aulas, mas que chegou a adotar armas como nunca tinham sido vistas. Armas como armas de gás, que a gente vai comentar mais à frente. armas que matavam como nunca se viu. Então, eu, de minha parte, não enxergo beleza nenhuma na guerra e não acho que tirar a vida ou perder a minha vida, seja pelo motivo que for, tem alguma beleza nisso. E a questão de como tratar um adversário derrotado é uma questão que vai permanecer entre a gente, porque a gente viu que o lado vencedor na guerra resolveu tratar mal o adversário derrotado e jogar por sobre a Alemanha toda a culpa da guerra. A gente vai ver no que isso vai acabar levando. Então, a gente fez todo esse caminho no qual eu trabalhei com vocês as causas do conflito, a gente viu nacionalismo, imperialismo, corrida marmentista, a gente viu a eclosão do conflito, a gente viu a guerra de trincheiras, que é essa guerra onde nada acontece, e a questão da tática militar, que tinha ficado velha e não dava conta das novas armas. A questão do cavalo, gente, o número de cavalos também mortos na guerra foi absurdo, porque um cavalo, você cometer insanidade de atacar uma linha de metalhadoras montada a cavalo é suicídio. E a gente viu o Tratado de Paz que puniu os países derrotados, e a gente viu a configuração desse mundo pós-guerra, que era um mundo de extrema tensão, na qual a entidade nova, chamada Liga das Nações, ficou responsável de tentar garantir algum tipo de paz. Pois bem, hoje eu vou tentar mostrar para vocês alguns elementos culturais que abordaram a Primeira Guerra Mundial e que podem servir como forma de se aprofundar, de aprender um pouco mais sobre o assunto. Acho que um conteúdo histórico como esse é muito importante fazer isso. Primeiro ela, ela mesma, o filme da Mulher Maravilha. Acho que muita gente assistiu sem saber, mas o filme da Mulher Maravilha, aquele primeiro, não o segundo, aquele 1984, que eu particularmente acho um bem ruim, bem ruimzinho, bem ruimzinho mesmo. Eu falo do primeiro, Mulher Maravilha, só o filme, que eu acho que ele tem uma reflexão muito bacana sobre a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele até, inclusive, fala a questão das novas armas. Aquela senhora que é a vilã do filme, ela está desenvolvendo armas químicas, que era uma arma nova para o conflito. E aquele personagem, o Ares, o deus da guerra, quase entrando no território perigoso do esporte, ele estava tão feliz e se alimentando tanto por conta da gravidade desse conflito, que era um conflito como nunca tinha sido visto antes. Então, eu recomendo muito que vocês assistam o Mulher Maravilha pensando nisso, pensando no tamanho do conflito, que no erredo da história, não é um conflito tão grande que chega a mobilizar deuses, e na questão das novas armas, da pesquisa de novas formas de matar. Naquele caso, a arma de gás, que é uma das formas mais absurdas de se fazer guerra, tanto que hoje em dia é proibido. Basicamente, você joga uma bomba e a bomba não explode, a bomba solta um gás, um gás que vai matar as pessoas. Filme aqui, Feliz Natal. Esse filme narra uma história peculiar, que se fala muito, que é sobre a trégua de Natal que teria acontecido em um dos anos da Primeira Guerra Mundial. Lá no iniciozinho, quando a guerra ainda não estava tão brutal, os guerreiros nos combatentes pararam a briga, pararam o conflito e fizeram uma festa de Natal juntos. Eu gosto muito dessa noção, porque mostra que mesmo num conflito mortal, no momento em que a humanidade está vivendo os seus piores dias, as pessoas ainda conseguem lembrar que são humanas e celebrar o Natal. Tem até muita história que fala sobre a partida de futebol que teria havido no meio desse conflito. Bem, outra ferramenta fantástica para dar seguimento ao estudo é o YouTube. Tem esse canal aqui que eu sempre recomendo, do canal Nostalgia, ele tem um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, que é um vídeo bem instrutivo, um vídeo longo, em que ele traz muita informação, muita imagem do conflito, que vale a pena assistir. Esse canal aqui, Hoje no Mundo Militar, é um canal que eu até recomendo pouco, mas ele é muito bacana para a gente estudar a história, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. e tem um vídeo lá, Primeira Guerra Mundial, a guerra que colocaria um fim em todas as guerras. é muito bacana, porque ele trabalha bem essa questão da impressão que se tinha que a Primeira Guerra Mundial faria cessar todas as questões que havia na Europa e iria, enfim, estabelecer o mundo de paz, que seria a visão que se tinha à época, que era um mundo que estava na iminência de um conflito e que deveria aparar as arestas e que a Primeira Guerra Mundial seria uma guerra de aparamento de arestas, o que a história mostrou que foi uma impressão totalmente equivocada. Outro vídeo que vale muito a pena assistir é do Nerdologia, que eu sempre estou recomendando aqui, 100 anos do final da Primeira Guerra Mundial. É um vídeo muito bacana que foi feito em 2018, em que ele analisa o conflito, analisa em linhas gerais da guerra. E, por fim, esse vídeo aqui, as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, eu acho que também é um material muito bacana que vai acabar somando muito para vocês. Então, meus caros, o que foi que a gente viu sobre a Primeira Guerra Mundial? A gente viu as causas do conflito, já apresentei, imperialismo, nacionalismo, corrida marmentista, política de alianças, a eclosão do conflito, que foi um pequeno evento de Sarajevo, que, por conta das questões, das alianças, acabou eclodindo para uma guerra mundial. A gente conheceu toda a brutalidade e o terror da guerra de trincheiras e vimos o fim da guerra, principalmente depois da chegada americana, que desbalanceia e da introdução dos tanques, que era uma arma capaz de furar o conflito. e o tratado de paz, que deixa esse mundo pós-guerra bastante tenso na iminência de que um novo conflito poderia se iniciar a qualquer momento. Então, minha gente, eu deixo com vocês o meu muito obrigado por terem feito comigo essa jornada, por esse assunto tão intrigante, tão interessante que é a Primeira Guerra Mundial. Não posso dizer que seja um assunto bacana, porque é um assunto que tem um peso. Eu tentei transmitir de um modo leve para vocês, até poupando vocês do terror, do conflito. Mas, quem quiser se aprofundar, vão aí nesses links, assistam os filmes que eu indiquei, porque é um assunto muito interessante. ele mostra o quão baixo a humanidade pode chegar e o quanto que a tecnologia, o avanço, às vezes pode ter um efeito adverso para a humanidade. Mas é isso. Eu deixo com vocês o meu muito obrigado. Meu e-mail está na tela, danilo.silva arroba seduc.feiradesantana.ba.gov.br Como eu coloquei, o assunto é intrigante. Se quiserem conversar, trocar uma figurinha, trocar uma ideia sobre o tema, eu estou sempre à disposição. E deixo vocês o meu muito obrigado, o meu abraço. E peço que se cuidem. E já estou ansioso pela próxima aula, viu? Tchau. 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 Tchau.